Esse trabalho tem como título Risco Cardiovascular em Hipertensos e Diabéticos de uma Unidade Básica de Saúde do Maranhão. As doenças crônicas não transmissíveis constituem um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil, e a atenção básica tem um importante papel de desenvolver ações de promoção de saúde. A certificação de risco cardiovascular é uma das principais ferramentas de prevenção de eventos cardiovasculares, sendo fundamental na avaliação clínica do paciente, em especial aqueles suportadores de doenças crônicas não transmissíveis. O escório de Framahan determina o risco do paciente desenvolver doenças cardiovasculares em 10 anos, abordando diversos aspectos. Esses riscos podem ser classificados em baixo, moderado e alto, o que permite melhor avaliação do paciente. O objetivo geral desse estudo é estratificar o risco cardiovascular pelo escório de Framahan dos indivíduos Hipertensos e Diabéticos atendidos em uma Unidade Básica de Saúde do município de Passo do Lumiar. E os objetivos específicos serão mostrados conforme o resultado do trabalho. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, oriundo de um trabalho maior, e o local do estudo foi em uma Unidade de Saúde da Família em Passo do Lumiar. Fizeram parte desse estudo indivíduos hipertensos e diabéticos acompanhados na Unidade e foram avaliados o total de 139 indivíduos. Nos resultados, nós observamos a predominância do sexo feminino, maior frequência de indivíduos com escolaridade entre 1 e 9 anos, renda entre 1 e 2 vários mínimos, e a maioria dos indivíduos não praticavam atividade física. Além disso, houve a predominância de indivíduos hipertensos, seguidos de diabéticos. Ao analisar os indicadores nutricionais, clínicos e laboratoriais de acordo com o sexo, apresentaram diferença estatisticamente significante IMC, colesterol total e HDL colesterol. No que se refere ao risco cardiovascular pelo escolar, 37,6% dos indivíduos apresentaram alto risco, sendo os homens classificados com maior risco em relação às mulheres. Na determinação do escolar, a idade apresentou diferença na comparação do grupo risco baixo versus moderado e risco baixo versus alto. O colesterol total e o HDL mostraram diferença na comparação risco baixo versus alto e moderado versus alto. A pressão arterial sistólica exibiu diferença na comparação entre risco baixo versus moderado e risco baixo versus alto. E a diabetes mostrou diferença nos grupos risco baixo versus alto e moderado versus alto, com prevalência mais elevada de alto risco. Por fim, os achados desse estudo mostraram que o risco cardiovascular foi elevado, sendo mais prevalente na população masculina. E os fatores relacionados ao alto risco cardiovascular foram maior idade, maior colesterol total, menor HDL-C, maior pressão arterial sistólica e presença de diabetes médicos. O score é uma ferramenta capaz de auxiliar os profissionais de saúde a estratificar o risco cardiovascular de forma a prevenir o aumento da morbid mortalidade por doenças cardiovasculares e é de suma importância a aplicação desses scores de risco cardiovascular com o intuito de monitoramento e implementação de estratégias que minimizem os riscos e melhorem o prognóstico dos usuários. Obrigado.